Fala aí galera, salve aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ons Human Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando os vídeos Aproveita e deixa aquele like no começo do vídeo que o vídeo vai ser sinistro Por que que eu estou dizendo isso? Porque esse bicho aqui galera, estava parado o tempo todo hein Aí eu entrei aqui e ele estava cheio Ele minerou pra caramba ferro galera, aqui ó Eu estou usando aqui para fazer chapa de metal, cadê ele? Já está fazendo chapa de metal, steel ingot aqui galera E aqui estou fazendo o cobre para fazer as balas As balas da AK-47 Eu fiz um sniper Copper rifle Esse aqui meu A rifle, AP, amo Só isso? Ah não, está fazendo 600 balas Está certo, está certo E do sniper eu tenho já 70 né, deixa eu ver Sniper tem um de 59 Vou fazer mais um pouquinho, tá vendo? Antes de sair Vou fazer mais um pouquinho de bala de sniper Para que seja a mais útil de todas Copper Sniper rifle Mais, já fiz 600 balas de AK Temos da machine gun Como que está a AK? Mas não, não tenho mais cobre para reparar não Está certo? Então a partir daqui vamos direto para a missão né galera Onde estava a missão? Ok Então let's go Ok, chegamos Ok, ok Chegamos Vem panando devagar Testar o sniper aqui galera Tá bom Tá bom Eu tinha dois no sniper hein galera Tem mais alguém? Esse bandido aí Ali ó Tá bom O que é isso? Ah, agora sim Agora sim galera Apareceu Tomou headshot Estou devagar por causa do sniper? Ah não Estou pesado Galera Por que estou pesado Tem que quebrar as coisas E não consigo nem fazer teleporte depois Se eu fizer agora Ah não Ah galera Então vou fazer um baú aqui né Estou carregando demais Acho que aquele Acho que aquela Aquele material ali Estou carregando demais As balas As balas? Ué Você quer comida estragada? Não é comida estragada não A bala então Ah não Produto aqui galera Olha isso Dropei hein Eu acho que dropei Cara se for bom Ele vai puxar direto Daqui na hora Ah agora virei Livre Será que eu consigo teleportar lá? Aí Pra casa eu não vou conseguir Olha eles não vão voltar tão cedo né Ah agora sim Estava andando devagar galera Que que é isso Cara que estou andando devagar assim Mas Mesmo lugar Fazer o mesmo boss De novo Não né Ah é outro galera É aquele que eu matei Só que esse aqui Esse aqui é o verdadeiro 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 Ó Sniper Eu acho que vai dar bom Vambora Veja Vambora Vambora O que é isso? 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 Tá vendo? O que é isso? Assim que ela colocar aquelas duas bolinhas elas vão defendendo ele cara. Aí eu não consigo mais acertar. Aí ó, agora eu vou acertar. Tá vendo? Acho que a melhor coisa pra fazer É até recuperar Desgraçado Tá recuperando vida, velho Desgraçado Vou pegar Acho que vou puxar Vou puxar a arma, a outra lá Vamos xingar Sai de mim, bolinha Ai, sai A bolinha se escapa Agora é o tiro ou não? 20 segundos, velho Que irritado, toda vez ele me fala que tenho 20 segundos, galera Ai Eu vi eles Mano, acabou a cura Mano, acabou a cura Ai, sai Eu vi Eu vi Tchau 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 Sai bolinha, sai bolinha, sai bolinha, sai bolinha Tá quase, tá quase acho que vou ter que atirar galera, não para com isso é isso ai velho, as bolinhas do caramba é, o cara tá um difícil assim, vamos achar onde se esconder, evitar essas bolinhas rola, rola, rola já era ai cara, fala comigo acabou já, acabou acabou já, acabou que bicho é esse cara é muito difícil hein, mas consegui solinho, solinho galera mas bom que tinha sniper cara vambora, tem que falar com a outra lá? de novo pra mim que é repetitiva, a mesma sala né Helena a mesma sala que tem um boss lá dentro vamos lá, fala com ela Você matou um outro Great One E deixou um outro Silver Gate Sua conexão com a Stardust está crescendo mais forte As pessoas aqui Eles estavam sofrendo com os efeitos de Starfall Justo como os de Dayton Sim, como você vai ver Isso me traz muito triste Nosso mundo não estava preparado Ah, só vai, só vai Blá, 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 blá Tem que seguir o caminho Siga o caminho, galera Vamos seguir o caminho Viper está com quantas barras Bastante ainda Se precisar eu mudo para LMG hein, galera Eu tenho ainda LMG Aqui era para ter um Os remédios não Parou de relógio Falta aquele lugar que eu fui na Primeira beta que tinha A guarda-chuva e tal Não sei, galera Faltando um lugar Faltando um lugar que eu fui A primeira beta Que eu não fui agora Deixei o Amplifier Mas vamos embora Para ir para onde? É perto de casa Ali, ó Subi e falo com os doidões Doidões Subi e falo com os doidões Acabou Acabou Sniper ajudou bastante Para enfrentar essa boss aí Qual que era? Tier 2 Eu tenho que fazer AK Tier 2 também E aí, terminei lá o boss Olha comigo Então, você está finalmente volta Uhum O meu trabalho está feito Mas você deve saber Que tudo Eu, eu estou aqui Pegue os recompensos que eu prometi Oh, e Obrigado O que ele me deu? O que ela me deu? Tá Nossa 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 Galera Vou ter que teleportar até aqui Que isso? Teleportar até aqui Daqui a gente sai e vai para lá Que isso? Aqui é nível 21 Eu vou andando e fazendo Preciso fazer bala de Aquele que apareceu na minha tela Galera Eu preciso fazer Cura né Ah não Eu tenho Cura aqui Idiota Eu tenho mais um objeto Para colocar aqui Um bicho né Olha lá Um amiguinho aqui Ele trouxe Trouxe pedra Esse aqui Trouxe alguma coisa? É para levar junto Né Lene Vai comigo não? Não Caraca Me deu uma planta Véi Pegue steel 99 Pegue cobre 99 Também O que falta para fazer Galera Armor Não Ah Tem que fazer Tier 2 Né Galera Tier 2 Fih Tier 2 Fazer pelo Tier 2 Agora Beleza galera Estou aqui perto Perto entre aspas Eu passei Eu peguei o teleporte Vim até aqui Teleporte Agora vou descendo De corvo Para ver se a gente Olha Esse lugar Eu lembro Esse lugar Eu lembro Ui Quem está Marcando Isso aí Esse lugar Eu tenho um Boss por aí Pera aí O que está Por que está Marcado Vamos ver O que estava Marcado Aqui Ó Ripple Specimen Detected Near Sai Corredora Lags in Lags in Padrão De qualquer jeito A gente tem que Lutear um pouquinho Né Galera Aqui que tem Um baú Sabia Sabia Matei um Matei um boss Por aqui Galera Aqui eu acho Ué cadê o boss Tinha que ter um boss Por aqui Galera Na hora de pegar A hora de pegar Aquele baú Era para ter um boss Tirar Ativei o rift Aqui Aqui é um hospital Tem bastante coisa Ainda Galera Mystical Case Não sei se eu vou ficar Por aqui Não É interessante Ficar Tá Tem bastante coisa Para explorar Mas hoje Eu estou querendo Avançar Na aventura Mesmo Pra cá Tá mandando Ir pra cá Vambora Pegar a moto Aí Como que tá Completa aí Cara Tem que arrumar Ela Não sei como Que arrumar Ela Acho que Lá na Na base Ah Tem umas Casas Gigantes Por aqui Acho que Precisa Ter a base Por aqui Também Caramba Tem bastante Recurtos Vou trazer Minha casa Aqui Perto Galera Ah Como que Eu trago Ela Mesmo Move Territory Confirma Trouxemos A base Perto Daqui Mais Como que Arrumar Manage Vehicle Tá Repair Precisa de cobre Tem que arrumar Arrumar A moto Zinho Né Galera Tem mais Cobre Né Rapidão Rapidão Vamos arrumar Rapidão Vamos arrumar Uma motoca Motoquinha Agora Dá pra mudar Skin Já mudei a skin Da minha moto Beleza Arrumei a moto Tá 100% Speed 3.0 3.400 2.400 Agora Podemos ir Galera Lugar Bonito Nossa casa Mais basicona Do terreno Da vizinhança Não precisamos De tanto Por que as coisas Estão voando Ficou bonita A moto A moto Ficou bonita Galera Vamos ver O que está Esperando Nós Aqui Ah Esses aqui São inimigos Dá pra invadir Eles Só de longe Meter bala Neles De Sniper Agora que temos Sniper É a melhor coisa Galera Esse aqui é o metal Que eu estava precisando É ele E o bichinho Pegou aquela Exato Ai Que exito Os inimigos Não aparecem No começo Do nada Começa a aparecer Esse aqui Me lembra Days Gone Galera Quem jogou Days Gone Sabe Do que eu estou falando O cara Botou a casa dele Bem no caminho Essa abelhinha Eu não tenho Eu queria ter Uma abelhinha Pelo menos A minha moto É bonita O que é isso O cara Talk to Mary Cadê o guarda Ah ele estava ali Eu botei a moto na cara dele Foi mal Cara O que que deu ai Que loucura é essa Que loucura é essa Filho Tô falando com uma máquina Aqui rapaz Ah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto